Mas, véi, fala pra mim se esse jogo tá parecendo um jogo mobile. Cara, não parece não, isso aqui vai parecer um jogo de console, véi. Fala, galera, aqui na sua liveira e sim, cara! É, meu! Hoje eu vou trazer pra vocês, aqui no canal, um novo jogo de mundo aberto, cara, com gráficos incríveis. Eu falei pra vocês que eu ia trazer gameplay desse jogo porque eu gostei demais. E, véi, tem dia, tem noite no jogo, tem favela, tem cidade e tá ficando bem legal. Me parece que esse jogo é feito por brasileiros, não tenho certeza, mas se for, cara, tão de parabéns que o jogo tá lindo, vocês vão achar lindo também. Mas antes de apresentar esse jogo pra vocês, cara, deixa o seu like no começo do vídeo, se inscreve no nosso canal se não é inscrito e vamos lá conhecer esse novo game. Ó, a gente já está aqui no jogo, cara, e ele se chama Bike Game e viaja só no gráfico desse jogo, mas calma que isso aqui é só o lobby, meu irmão, pra vocês verem como é que é lindo o gráfico desse jogo. Cara, a gente tem várias motos que a gente pode liberar aqui e pegar também. Eu peguei aqui algumas pra jogar, cara, olha só essa aqui, velho, que linda essa moto, ó. Eu recomendo a gente mudar também as cores e tal, vou deixar essa aqui mesmo. Depois a gente vai pegar isso aqui também, vai usar essa aqui de trilha. E, cara, o interessante também, galera, é que tem dia e tem noite também, cara. Vamos jogar no dia primeiro, depois a gente entra no noite pra vocês verem. E também até o piloto, cara, tem como a gente trocar, ó. Tem vários aqui diferentes pra gente poder liberar. A gente pode mudar aqui também, ó, tirar o capacete e tal, colocar o capacete. Cara, legal. Beleza, eu vou jogar com esse personagem aqui, depois a gente testa o outro também com outra moto. E vamos lá de dia e vamos em jogar. E, cara, olha só pra vocês verem o gráfico desse jogo, galera. Vem, velho, isso aqui tá bonito demais, cara. Olha só como é que tá o gráfico do jogo, cara. A cidade e tal, tem a favela ali em cima ali. Eu acho que tem como a gente subir lá também, mais ou menos, pelo menos perto tem como a gente subir na terra. A gente vai tentar ir lá também. O nosso objetivo nesse jogo aqui, por enquanto, cara, não sei se no futuro vai ter algumas coisas novas. É a gente pegar as estrelas que a gente tem, velho, ó. Tem como chamar no grau também, meu irmão. Olha só, aqui chamar no grau. Tem como colocar em primeira pessoa também, cara. Primeira pessoa que tá bonito demais, velho. Você tá doido. Olha só, cara. Tem como chamar no grau em primeira pessoa também, velho. México, pai. Você tá doido. Gente, é estrela, velho. Tem umas estrelas que não são fáceis de pegar, não, cara. Algumas são difíceis. Ó, tem essa aqui, ó. Eu acho que será que a gente precisa pegar essa aqui. Eita. Nossa, já faleci. Tá, vamos lá, cara. Perdi minhas estrelas tudo, velho. Sacanagem. Só pode tentar pegar uma. Será que você vai pegar essa aqui? O bom é que essa moto que corre, rapaz. Não consegui pegar, não, velho. Essa moto aqui é poderosa, mas não consegui pegar, não, meu irmão. A moto inicial que tem pra vocês liberada, cara. Eita, é bem fraquinha essa aqui. É melhor. Ah, viria. Tô ficando bom no jogo já, velho. Você tá doido. A de terceira pessoa é melhor pra enxergar, velho. Não tem como negar que em terceira pessoa é melhor pra enxergar, velho. Tem a favela também. Tem como é que subir um pouquinho na favela. Não é muito não, mas um pouquinho dá, cara. Vou subir lá pra vocês. Depois eu vou colocar pra vocês de noite. Outra moto pra vocês verem também, cara. Pra cá, ó. A parte da favela, cara, não é muito grande também, não, galera. Não é tanta coisa que você tem como fazer, não. Uau, só pensei que eu ia morrer. Eu pensei que eu ia morrer agora. Não vou deixar saber, não, rapaz. Respeita o pai AD aqui. O AD aqui é o bicho, meu irmão. Isso aqui é a perfeita. Mas, galera, antes da gente continuar, vamos falar da patrocinadora desse vídeo, que é a Blaze. Se você não conhece a Blaze, a Blaze é um site de jogos online onde você pode ganhar dinheiro jogando. Só que assim como tem como você ganhar, também tem como você perder. Então é importante que você jogue sempre com responsabilidade. Lembrando também que a Blaze é somente para maiores de 18 anos. Se você é de menor, você não pode jogar. Mas então vamos lá aqui rapidinho mostrar pra vocês como se joga na Blaze. Ó, galera, a gente já está aqui no site da Blaze. Você jogando hoje é o Crash, cara, que é o jogo da setinha que vai subindo e multiplica o seu dinheiro. Depositar na Blaze é bem fácil, cara. Você tem a opção aqui de Pix. Você tem que jogar no mínimo 20 reais. E você pode fazer saques rápidos também via Pix. Ó, galera, vamos lá então jogar aqui milzão. E ver se a gente consegue triplicar o nosso dinheiro, cara. Tem que ganhar acima de 3 mil, hein, véi. Começamos com mil. Tem que passar de 3 mil. Ó, rapaz. Tá indo bem, rapaz. Ó, metade. Já foi, cara. Cruze os dedos aí, galera. Que eu tô achando que vai, hein, rapaz. Menino, só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. No crasha não, meu amigo. No crasha não, meu amigo. Vai, vai, vai. Foi. Ah, moleque. Ó, galera, a gente conseguiu triplicar o nosso dinheiro. Mas então, galera. Como vocês viram, é assim que você joga na Blaze. Lembrando que se você usar o meu código que tá passando pra vocês aí, vocês podem ganhar um bônus de boas-vindas de até mil reais e 40 rodadas grátis. E se você tiver qualquer problema, cara, no próprio site da Blaze tem um suporte online 24 horas por dia durante os 7 dias da semana. As estrelas tão fáceis de pegar, né, galera? Eita. A polícia vindo atrás de mim, rapaz. Ah, aqui atrás, galera. Pega esse estrelas, né? Eita. Ah, não, velho. Morri. Que merda. Perda a entrada aqui já e eu corri, velho. Que sacanagem. Tem meus mestranos tudo, rapaz. Você tá doido aqui, galera. Tem uma parte de terra aqui também. Não é tanta assim terra, não. Mas é legal, cara. É diferente, ó. Pode pegar isso aqui em cima. Estrelinha aqui, rapaz. Eita, eu perdi. Cara, não vou pôr pra cá estrela, não, rapaz. Se não, a gente vai cair lá embaixo e morre. E aí, minha estrela de novo. Aí é Freud, rapaz. O que é melhor chamar no bruno? Será que a gente consegue pegar aquela estrela ali? Será que a gente consegue pegar essa estrela aqui? Caraca, meu irmão, velho. Você tá doido. Pegamos a estrela lá no altão, cara. Olha o piseiro, meu irmão. Peste com o pai, você vai ver que o pai é bruto, cara. Ó, agora estamos aqui no jogo de noite, cara, com outra moto. Essa moto aqui parece ser muito poderosa, hein, velho. Você tá doido. Essa aqui deve até voar, velho. Nossa, deu. Só um pulinho dela já deu um pulaço. Se eu pegar um local aqui que tem uma rampa grande, você vai ver, meu irmão. A gente vai voar com essa moto. Se eu achar uma rampa top aqui, você vai ver. Deixa eu achar uma rampa com madeira aqui, velho. Essa aqui é pequenininha. Não dá nem pro gosto. Nossa, essa moto é muito poderosa, velho. Qualquer albeirinha você bate com ela, você dá mole. Qualquer albeirinha que você der mole, você bate. Vai passar essa aqui, ó. Quero uma rampa grande, rapaz. Quero uma rampa grande. Aquela rampa que a gente subiu aquela hora, em cima da favela, aquela deve ser top, velho. Quero uma rampa rampona. Não tem nem graça essa aqui, velho. Que até voa. Ah, pega tudo, ó. Eita, errei. Pega tudo. Tem que ser bom, senão não adianta, né? Eita, menina. Eita, lelê. Eita, morri feio. Mas, velho, fala pra mim se esse jogo tá parecendo um jogo mobile. Cara, não parece não. Isso tá parecendo um jogo de console, velho. Sério mesmo, velho. Muito bom. Antes da gente caçar a favela, velho. Vamos pegar essas estrelas aqui. Ai, ai, ai. Véi, morri de novo, velho. Tem umas estrelas aqui, cara, que eu não conseguia pegar com a motinha ruim. Mas com essa aqui eu consigo, rapaz. Ó, menino. Essa moto aqui é bem melhor, hein, galera. Você tá doido, nem compara, velho. Ó, pega pra cá, passa pra cá. Deixa eu voltar aqui, ó. Aqui, ó. Tem umas rampinhas aqui que devem pegar, rapaz. Não pode correr demais, se não é separar a cara ali. Peguei, beleza. Os caras é esperto, velho. Coloca uns locais só pra você poder separar a cara na estrela. Perder. Tem que existir propaganda pra você jogar de novo. Esse cara é esperto, velho. Esse cara não é bruto, não. Deixa eu pegar esse aqui, ó. Pula, bingo. Ô, velho, pode ir pro lado, mas... Deixa eu pegar, ó. É só emprega, rapaz. Essa moto aqui é a pelona, meu irmão. A moto que eu não brudas das motos. Eu brudas pelona. Você tá doido, mas vamos caçar a favela, cara? Nem sei onde a favela tá aqui, velho. Aí, de novo, velho. Vamos subir aqui, ó. Aqui eu acho que tem uma rampona, hein, rapaz. Acho que é aqui que tem a nossa rampona, hein. É aqui mesmo, ó. Vamos lá. Não consegui enxergar a vitra lá em cima, né. A moto aqui é poderosa, mas aí tá doido. Ai, ai. Tá, pelo menos continuou de onde a gente parou, né. Pelo menos continuou de onde a gente parou. Vamos lá, rapaz. Agora isso aqui vai ser o pulo mais poderoso do mundo. Ele tá doido. Vai passar até em cima da estrela, hein. Cara, essa moto aqui é muito boa, cara. Essa moto é muito boa. Galera, sinceramente, cara, eu curti demais o jogo, velho. Muito top. Bonitão. Vou deixar pra vocês baixarem aí. Se você gostou, deixa o like, se inscreve aí. Não se esquece de comentar também, cara. Eu sei o que você achou do jogo. Eu achei o gráfico bem bonito, cara. Eu acho que falta coisas pra poder fazer no jogo. Eita. Mas o jogo tá legal. Não tem como negar, mas então é isso aí, cara. Muito obrigado por tudo. Eu tô ficando por aqui. Até o nosso próximo vídeo. Eu fui.